Eu Pensei Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma criança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na unha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo em você Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma criança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na unha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma criança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na unha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma criança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na unha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma criança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na unha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia E aí